Eu estou agora numa missão de dois meses em Serra Leoa para apoiar a implementação de um piloto de alimentação escolar com compras locais aqui, ou seja, um programa de alimentação escolar que compra comida fresca diretamente dos agricultores locais. Hoje nós estamos aqui em um dos distritos onde esse piloto é implementado, que se chama Câmbia. Eu estou agora em uma das terras dos pequenos agricultores que fornecem os alimentos para esse programa e a ideia é a gente ver a implementação do dia a dia, conversar um pouco com os agricultores, com o diretor da escola para saber como está indo. A alimentação escolar é uma das maiores redes de proteção social do mundo, contribui imensamente para a nutrição infantil e para o desenvolvimento, para o desenvolvimento inclusive da economia rural. Então, por isso o WFP trabalha tão fortemente para fortalecer esse tipo de programa. A alimentação escolar é uma das maiores redes de proteção social do mundo,